O agricultor aposentado de Biritiba, Mirim, dá um exemplo de força de vontade e dedicação. Aos 81 anos, ele tira do artesanato o sustento e um motivo para encarar a vida com alegria. Eu fui até lá conferir. O trabalho é feito em pedaços de troncos de quiri. Seu Mário marca a borda para saber onde cortar. Com a picareta, começa a cavar a madeira. Ele usa o inchó, esta pequena ferramenta, para tirar o excesso. Com o martelo e o formão, as peças vão ganhando contornos. Para moldar a parte de fora, seu Mário usa o machado. Golpes precisos, treinados durante 73 anos. Como que o senhor aprendeu a fazer esses objetos aqui? Com meu pai. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já ajudava ele a fazer as gamelinhas dele. Eu desde criança não se machuca com isso aí. Aos poucos, a tora toma forma. Cada pilão leva em média 2 dias para ficar pronto. Seu Mário deixa de lado o que estava trabalhando e faz o acabamento em outro, quase terminado. Hoje, aos 81 anos de idade, ele já não faz as peças no mesmo ritmo. Ainda sou animado. É só o dia que eu estou meio doente mesmo, eu fico muito burricido não poder estar no meu trabalho. Com outra parte do tronco, ele começa outro utensílio, a gamela. E lá vai o machado de novo. Com o enxó, ele começa a esculpir a parte de dentro. Para descansar, ele faz o acabamento em outra peça. No passado, seu Mário conta que a gamela era muito usada. Para massa de bolo, para sargar uma carne. E a argulha usava para lavar os pés, que não havia, naquele tempo, ninguém usava bacia. No quintal, ao lado da pequena oficina, a criação de frangos e galinhas. O artesanato ajuda no orçamento da família. Hoje, ele tem cerca de 50 peças prontas ou iniciadas. Há pilões de vários tamanhos e gamelas com muitas formas diferentes. O material é vendido na casa de seu Mário mesmo, que se orgulha da vida de artesão. Às vezes, para um pouco, de repente, começa a venda de novo. E assim, sou muito feliz. Bom, o Diário do Campo vai ficando por aqui.